Nós vamos pular essa primeira lista, porque a gente já passou a 120 aqui para não arranhar. A gente vai pular essa. A gente vai passar para o número 100, né, camarada? A gente coloca aqui a borracha, olha. Para amaciar, não ficar batendo. Aperta. Vem com a lista número 100, a primeira. Coloca aqui, olha, no carrapicho. Coloca aqui, olha, no carrapicho.